fala gente tudo bem com vocês oi gente bom dia aí para todos é verdade hoje nós também para a cidade acabou conselha fazer a manutenção do aparelho de milha né e resolver um bocado de coisa hoje até o hotel vai hoje vai para o spa vamos levar a bicicleta da negra também para consertar e vamos comprar outras coisas que tem para comprar e assim vai que a gente mora aí para a cidade quando vai ter meu mundo de coisa para fazer é que a gente só vai quando tem uma coisa específica para a pessoa aí que nem no caso da ludmila é que as outras coisinha a gente dá para ir passando é que vai aproveita para resolver tudo é é mostrar ele aqui já ansioso ansioso na casa com ansiedade tá visto nada pulando querendo entrar logo é convida você que não é inscrito no canal se inscrever deixa aquele poderoso like aí para fortalecer um forte abraço a todos e vamos para o vídeo agora vem o telefone já quer sair né eu tô aqui na minha casinha é fica aí que nós já vamos gravar aí eu vou lá na tia nuvia tomar um banho tomar um banho ficar todo sick um banho diferenciado banho normal já estamos em casa é né aí lá ela faz a higiene que precisa né dosa e tudo né verdade quando a nega pegou a caixinha ficou doido né foi oi nego pulando eu peguei a caixinha para limpar né aí ficou na ansiedade chorando e pulava é e se tem uma reserva aí deu tempo a terminar ele já entrou aí depois quando ele se acalmou que viu que nós a gente não ia sair agora né aí eu terminei de limpar e até já sabe né pegou a caixa já sabe que ele vai é só falta falar e aí ela bora lá a fazer a manutenção do aparelho é o doceda é meio com sono e aí vamos lá né chegamos aqui na cidade a negra vai deixar o teu na negra o primeiro que fica até o pouco ele não tá sofrendo do carro essa loja aqui deixa ele o banho e tosa deixa ele aí e quando a gente for voltar para casa é que pega ele aí ele toma banho e fica sossegadinho e aí já deixou ele vai ficar relaxando aí no spa é o neguinho da mamãe vamos lá resolver as outras coisas né deixar a bicicleta ali vamos lá entramos aqui ó na loja para para umas utilidades da pressão não é nega está precisando em casa não tem medo oi esses outros aqui mostra aqui esse que eu tô na mão uma leiteira né está precisando a peneira de inox vai servir aí para nós fazer caldo de cana para muitas coisas mas é para suco cabelo né aqui a luva térmica tá precisando também isso já era para ter comprado faz tempo mas a gente se esquece só lembra na hora que vai usar não é que tá precisando tá precisando é muito muita variedade a pessoa fica na dúvida é sinceramente não sei se eu levo assim rosinha rosinha ou se eu levo esse acho que isso aí tá legal né isso aqui né também acho que sim ele é mascar um pouco aí deve ser mais resistente ele deve ser mais resistente no brasil é assim né se você quiser usar alguma coisa melhor tem que desembossar mais esse outro só é mais bonito né só é você escolher aqui acho que vai ser esse mesmo vai né a qualidade é outra né verdade deixa eu dar uma olhadinha aqui no telefone que eu anotei ai foi deixa eu pegar as coisas para você olhar a moto viu vendo agora Mila mais adegra vem saindo ali ó do consultório Mila já fez o a manutenção já compramos também um bocado das coisas que tiver que comprar a chegar em casa a gente mostra lá a vocês e aí deu certo? tudo certo você ganhou um bombom da doutora oi! de páscoa de páscoa eita que amenizou ela com o resultado foi ótimo oi! que bom! show! e realmente a pessoa já tinha comentado isso não diga? sim sim que já estava havendo diferença né? e a doutora e não mesmo né? é verdade aí com a ajuda do aparelho vai só voltando pro lugar realmente ela virou o dedo porque se ela não tivesse dado ela só ia perceber agora que não tinha dado esse resultado né? é graças a Deus graças a Deus a gente fica muito feliz é também isso mesmo aí eu comprei as coisas vocês ficaram aqui né? pra eu comprar as coisas falta só um objeto aí eu vou ver se nós compramos agora pra nós ir lá né? o pézinho já está pronto já? já ligaram? já ligou já estou passando já pode ir já estou triste né? está tão triste já estou passando será que dá pra ver? mostra aí pra ver que tristeza que o teu filho está aqui esperando a gente esperando na que hora ele já estava pronto será que dá pra ver? dá 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 deixa os oi dele né? É, rapaz, como é bom, esperando vocês. Nós chegamos já. Nós chegamos já, garai, mas confiço. É isso. Acabamos de chegar agora, de bom conselho. Aí tá aqui a bicicleta, ó, tá nega. Prontinha. Era isso aqui, ó, que tinha quebrado. Essa peça aqui de passar a marcha. Aí botou outra nova, pronta. Ficou nova. Prontinha pra dar uns passos aí de bike. Agora vamos mostrar as outras coisas que a gente comprou. Milen já tá brincando com uma das coisas que nós comprou, não foi, Milen? Milen que pegou essa bolinha lá pra nós para brincar. E as outras coisas tá aqui, em cima da mesa. As coisas é legal. É, nega. Os dois baldes, né? É. Tá precisando. Isso. Tudo coisa de utilidade, né? De casa. Isso. O fuê. Isso. Tá precisando também. A peneira. Peneira. O fogo do picolé, Camila, tava... Chupando pra passar o calor, né? Foi. A garrafa d'água foi que a gente levou. Tá cedo no caminho, é? É. Aí eu comprei essa marinecadinha, ó. Top. Atravessazinha, né? Pra salada, nega. Pra salada, é. Pra pessoa quiser, né? Então, mousse mesmo. Também. Milen e uma habilidade. É verdade. Né? Aqui tá a luva térmica. Precisa muito também em casa. Precisa muito. Bastante. Isso já vai ter comprado faz tempo, mas a gente só lembra quando tá precisando. É. Na hora que vai usar, né? Assim vai tirar um... O bolo, uma coisa assim. Do fundo. Aí lembra. Aí comprei esses dois crededores de roupa. Toda coisa que a pessoa usa diariamente. Aqui é a revista da Mila. Pra pintar, né? Pra pintar, pra colorir, né Milen? É. Vai pedir pra nós comprar. O doce da Mila. Tá na reladeira, viu? Deve tá mole. Tá, tá quente. Boa pro congelador. Aí comprei essas... Duas colherezinhas, né? Uhum. Muita utilidade também. Também. E a leiteira também tava precisada. Verdade. Gostei só dessa cor. Achei que é tão linda. É. Né? Diferente. Não é vermelha, né? É. Ela é um vinho, né? É. Um vinho meio rosé. É. Né? É. Bem parecido com a cor da minha panela. Vai combinar. Vai. Né? Pronto. É, Mila. Mostra essa revista. Vê o que é que tem dentro pra colorir. É um livrinho de colorir, né? É um livro. Vai. Ixi, olha a turma do Mickey. É. Vai ter bastante, hein? Desenho pra colorir, né, Mila? Sim. Acho que não tem desenho. É. Prontinho. Tudo certo. Tá aí as compras que nós fizemos. Graças a Deus resolvemos tudo. Não foi pra resolver, né? Foi. O que tinha pra comprar, essas coisinhas pequenas que tava precisando. Isso aqui a gente comprou por... Porque tava precisando mesmo, né? Só por... Vou dizer assim que comprou, não. Não. É tudo coisa que a gente tava precisando que vai ser usado, né? Vai ser usado. É. Tem muita utilidade. É. Téo tá aí também, ó. Téo tá aqui mesmo. De garvata, de pecinho. Isso, Mário. Mário é muito chique, viu? Branquinho da cor do coco. Não é, não é? É. Téo hoje passeou. Oi. Os nossos cabelos. Oi. Ficou chique. Foi. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Uma... Que vocês tenham uma boa semana santa. Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.